Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Estamos aqui presentes no coquetel de lançamento do condomínio Vogue Parque Jacobina. Evento que reúne empresários e autoridades no Rancho Catarinense Quilo, aqui no centro da Cidade do Ouro. Arthur Pacheco, que a população de Jacobina pode esperar com este grande empreendimento? A população de Jacobina pode esperar ser atendida no semanceio da sua casa própria, com qualidade, com a construção do nível e a garantia dos 35 anos da gráfico empreendimentos que tem no mercado. O que levou a gráfico empreendimentos a escolher a cidade de Jacobina para a construção deste projeto? Nós viemos pesquisando nos últimos dois anos o desenvolvimento econômico que tem acontecido na cidade e a falta de habitação desse nível para atender ao anseio da população por habitação. Quais outros projetos estão no portfólio da gráfico e existem planos para a construção de novos empreendimentos na região? Sim, nós temos a segunda etapa desse empreendimento, já praticamente concluído o seu projeto, aguardando apenas que essa primeira etapa tenha sucesso nas vendas. Viviane, para aqueles que ainda não conhecem como é a infraestrutura desse empreendimento, quantas unidades e também quais são as opções de planta? É isso aí, Felipe. O Vogue Parque Jacobina possui 220 unidades. A gente tem um projeto padrão de dois quartos com suíte reversível e temos três opções de planta para você poder também customizar. Então, se você tem interesse de fazer um projeto de ampliação, porque o terreno tem de 166 a 279 metros, você tem a opção de um dos projetos que já estão aprovados. Então, isso possibilita que você tenha três suítes, quatro suítes ou até uma sala também ampliada. Quais são as perspectivas de valorização deste projeto? Como todo produto gráfico, o bom de você comprar o imóvel na planta é que você tenha a possibilidade de pegar esse valor promocional. Então, hoje nós temos unidades a partir de 199.500 e essas unidades valorizam mês a mês. Então, quando você recebe seu imóvel, essas unidades já estão bem valorizadas. É um excelente negócio para o seu primeiro imóvel, também para você investir. Para finalizar, onde fica localizado este empreendimento e para os interessados, como as pessoas podem comprar casas no Vogue Parque Jacobina? Ele fica localizado no bairro da Catuaba, próximo ali da Uneb e próximo também do Mix Mateus. Temos escolas no entorno, é uma área que já está pavimentada, então é muito bom para vocês clientes. Então, querendo adquirir um Vogue Parque Jacobina com a gente, procure a Inove, procure o Rony, que ele vai melhor lhe atender. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Com imagens de Luiz. 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 Com imagens de Luiz.